Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileu que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Ant Graviator. Nós iremos correr aqui com o sistema antigravitacional. Vocês estão vendo aí a tela inicial do jogo, eu acabei de baixar o jogo, acabei de entrar no jogo, boas-vindas para mim. Temos aqui o modo campanha, corrida rápida e o hangar, deixa eu dar uma olhada aqui no hangar. Aqui você pode trocar de modelo da sua nave, você pode mudar a cor, você pode mexer em partes como asa, blindagem, sistema gravitacional, etc. E você que está aqui no vídeo, é claro, já deixa aí o seu like. Clica no gostei e inscreva-se aqui no canal, Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça, é claro, de ativar o sininho. Deixa o sininho do canal aí ativado para você não perder os próximos vídeos, senão você vai perder muita coisa legal, daqui a pouco você se perde do canal. Quero mostrar para vocês aqui o modo campanha. Aqui no primeiro campeonato nós temos quatro corridas, corridas diferentes, modos diferentes de corrida. Vamos dar uma olhada aqui como é que funciona. O jogo parte de uma premissa futurista, é claro, não tão futurista assim, porque o jogo diz que essa história se passa num futuro próximo. Não me parece ser um futuro muito próximo, mas a história do jogo diz isso aí. Que nós estamos num futuro próximo. Caramba, mas que lugar é esse? Estamos aqui numa região vulcânica e vocês estão vendo toda a pista, você tem um traçado e tal, mas os nossos veículos aqui, as nossas naves, não chega a ser uma nave espacial, ela não é projetada para o espaço, é projetada só para corridas assim. Então a nossa nave, ela flutua, ela não tem rodas, não tem pneus, não tem contato com o chão e é difícil pra caramba de controlar isso aqui. Nossa senhora, parece um pouquinho por esse começo, é a minha primeira corrida aqui, mas por esse começo me lembro um pouquinho, eita nós, trap warning, alguém colocou aí uma armadilha. Então nós temos aqui também umas armadilhas, funciona mais ou menos como Mario Kart, você vai pegar aí uns, entre aspas, power ups. E tá me lembrando um pouquinho as corridas de pod, me lembra um pouquinho. Eita, nós, caramba, quase que eu bati, quase que eu bati ali, teve uma bifurcação. Eu demorei um pouquinho pra virar. E me lembra muito a corrida de pod, até porque aqui você precisa ter reflexos Jedi. Gente do céu, isso aqui não é um jogo pra um ser humano normal, porque é muito rápido, você não tem muito tempo pra pensar, você tem que reagir muito rapidamente. Não adianta você querer correr só acelerando. Eita, nós, olha uma armadilha. Eita, me lasquei. Caramba, tá muito difícil controlar isso aqui. Então não adianta você querer sair correndo apenas acelerando. Tem gente que gosta de jogar assim, jogo de corrida, só quer pisar no acelerador. Não, aqui não adianta. Você vai ter que frear, vai ter que tomar cuidado. Porque se você não freia, você bate aí nas laterais e você perde muita velocidade quando você bate aí nas laterais. Nossa, mas você tem que ter muito reflexo Jedi nessa bagaça aqui. É muito difícil você controlar. Bom, minha primeira corrida também. Tô pegando o jeito aqui. Não dá pra esperar muito de mim, é claro. Nessa primeira corrida. Mas realmente é uma corrida pra quem tem reflexos Jedi. Eu acho bacana, porque é um tipo de jogo também que estimula essa questão do reflexo. É muito importante. Muito importante aí, principalmente, pra uma garotada mais nova, num contexto de mundo diferente. Eu fui criado muito na rua, brincando na rua. Muita atividade física, por incrível que pareça. E você acabava estimulando aí os seus reflexos, estimulando toda a parte motor e tal. Hoje a gente acaba dependendo um pouquinho também de jogos assim pra dar uma estimulada em reflexos. E vocês estão vendo que os meus não estão dos melhores. Nossa, mas é muito difícil. É muito difícil. Aqui nesse começo, vamos ver se eu melhoro aí pra uma próxima corrida. Mas nessa aqui eu não tô indo muito bem não. E é tão rápido que eu não consigo ver nem que posição que eu tô... Ah, aparece ali. Agora que eu vi, caramba. Aparece atrás do veículo. Eu tô concentrado na pista. Você tem que olhar pra frente, né? Não tem jeito. Você tem que olhar lá na frente, porque é tão rápido. Se você não tiver visão lá da frente, você não sabe o que você faz. Não dá tempo pra você virar. Então aparece a posição ali atrás. Eu tô na quinta posição. Essa é a terceira corrida de três. Bacana, né? Aí, tem um trap aí pra eu usar. Ah, vocês viram só que eu apertei o botão aí, o B no caso. E eu acionei aí o trap também. Quando você aciona o trap, aparece um escudo aí em volta do seu veículo que muda de cor, caso a sua armadilha tenha acertado alguém também. Tão legal como acontece aí. Parece muito aqueles jogos, por exemplo, jogo de tiro em primeira pessoa, onde você tem, por exemplo, as informações da arma. Me lembrou até um pouquinho o Halo. De você ter essas informações aí holográficas. Você tem algo parecido, parecido, pelo amor de Deus. Você tem algo parecido em Halo. Nossa, sexto lugar. Caramba, meu. Muito difícil, muito difícil controlar esse veículo. Vamos ver na próxima corrida aí se eu me saio melhor. O vencedor ali aparece em Emerald. Fase 1 concluída. Olha só, né? Um joguinho relativamente simples. Se eu não me engano, foram 8 gigabytes aí que eu baixei nesse jogo. Estou jogando aí, vocês estão vendo, no Xbox One. E um jogo simples, todo legendado em português do Brasil. Eu quero morrer quando uns jogos completos aí, jogos caros, modo puro. O que será que é o modo puro, hein? Às vezes tem uns jogos completos, jogos caros. E os caras nem sequer legenda. Quanto mais dublar. Olha que bacana! Que legal! Temos ali umas torres ali de energia eólica. Vocês viram as pás eólicas girando ali. Vamos ver se eu consigo me sair melhor dessa vez. Bom, como eu falei, o nome do jogo é Ant Graviator. Esse jogo, ele parte dessa premissa, dessa corrida antigravitacional. O jogo foi desenvolvido por uma empresa chamada Cybernetic Walrus. Foi publicada pela Iceberg Interactives. Vocês viram aí no início, na tela inicial, vocês viram aí o nome das empresas. Esse jogo foi lançado pra PC em 2018. Ele apareceu pra PC e agora ele aparece pra Xbox One também. Então você que tem Xbox One ou você que tem PC, você que gostou, você pode aí adquirir esse jogo. Bom, como eu falei pra vocês, esse jogo se passa num futuro próximo. Nesse futuro próximo, a ciência evoluiu muito na área de antigravidade e na área de terraformação. Terraformação é você pegar um planeta qualquer. Imagina Marte, por exemplo. Você não pode viver em Marte, né? E mesmo que você pudesse, não seria tão legal, tão agradável por vários motivos. Então primeiro, você não tem atmosfera. Você não tem oxigênio lá pra você respirar. Então nós teríamos que promover uma atmosfera em Marte. Isso já faz parte de uma terraformação. É você tentar pegar um planeta. Você pegar um planeta e você criar condições deste planeta semelhantes à Terra. Bom, bacana. Então imagina que você coloca lá uma atmosfera com oxigênio ou nitrogênio, uma atmosfera muito semelhante à Terra. Mesmo assim, não seria muito agradável, né? A gravidade, por exemplo, de Marte é menor. Com o tempo você iria perder músculo, por exemplo. Então você teria problemas, né? Mas tudo bem. O pessoal aqui nessa realidade, o pessoal avançou muito nessa questão de terraformação. Então eles terraformam vários planetas e nós temos corridas em diversos planetas. Que é um baita chamariz. Eu ia querer ver uma corrida em Marte, por exemplo. Então é um baita chamariz. Além de você poder ver essa corrida em diversos planetas. Então estão terraformando aí os planetas, né? Então ainda não dá pro pessoal morar, mas já dá pra ter uma corrida. E isso é um baita chamariz que o pessoal quer conhecer esses planetas. Além da questão da terraformação, você tem também esses veículos antigravitacionais. Então aconteceu que neste futuro, desta realidade aqui, as corridas se tornaram muito populares. As pessoas assistem muito essas corridas. Então esse é o contexto aí da história que se passa esse jogo aqui. É uma historinha só de pano de fundo também. Não diz muita coisa. Mas até que fizeram uma história razoável. Uma história interessante. Outra premissa interessante que esse jogo traz. O jogo diz que é o jogo de corrida mais rápido já feito na história. Por que eles dizem isso? Porque em tese, esses veículos não tem limite de velocidade. Então você pode acelerar eles infinitamente, né? Ou até a velocidade da luz ou próximo disso. Já que a matéria não pode chegar na velocidade da luz. Terceiro lugar, já melhorei, vai. Já melhorei pra caramba. Então você pode acelerar o quanto você quiser. Você pode chegar na velocidade que você quiser. Você pode chegar em 10 milhões de quilômetros. Mas também isso não quer dizer nada, né? Porque você não tem uma reta infinita pra acelerar tanto. E você é obrigado a frear pra fazer direito as curvas. E mesmo que você não freie, você vai bater nas laterais e vai perder velocidade. Então eles colocaram isso como chamariz. Ah, o jogo de corrida mais rápido já feito. Porque não tem limite de velocidade. O carro acelera pra sempre. Sim, mas ele não te dá condições pra fazer isso. Então não quer dizer nada. Eu duvido. Não consegui reparar tanto. Claro, olha que legal, bonita essa, hein? Não consegui reparar tanto que eu tô focado também na corrida. Mas eu duvido que a gente vai chegar a mil quilômetros por hora. Aqui, por exemplo. E vou deixar um pouquinho aí do áudio do jogo pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Terceiro lugar Tá bom, vão eliminando aí aparentemente os que estão atrás, né? Já vi esse modo de jogo Ah, no final das contas, quem primeiro do campeonato, olha lá, por dois pontos 39 pontos eu fiquei O segundo com 37 E acabei ganhando o campeonato Ah, e aquela corrida anterior onde eu consegui a primeira posição Acabou me ajudando bastante Consegui essa terceira posição aqui Legal, interessante Até que o joguinho é interessante Gostei, interessante, como eu falei Falha em várias coisas, você venceu a liga E acabou de desbloquear a próxima Você ganhou 8 mil créditos Então conforme você vai jogando Deveria ter um pódio, alguma coisa, né? Viu como o jogo falha em várias coisas, né? É um jogo que faltou realmente esmero Faltou tempo de trabalho Nesse jogo Então com esses 8 mil créditos Eu vou poder comprar Novas cores Novas pinturas Conforme você vai jogando Também você vai desbloqueando Aí outras cores Outros veículos Também outras naves Conforme você vai jogando Você vai ter outras naves Você não tem só essa nave aí Pra você correr Olha, mexe até no estoque de itens ali Que bacana Gostei Deixa eu dar uma olhada Ah, no online você pode jogar em até 8 pessoas Deve ser legal Jogar online em 8 pessoas Deve ser jogar Legal E aí os modelos diferentes aí de naves Pra você jogar Preciso testar o online E depois ver como que é Jogando com outras pessoas Lembrando que você pode dar aquela rodopiada Bater no cara Jogar ele pra parede Então tem esses recursos também Mas é isso aí meus amigos Que eu queria mostrar pra vocês hoje Não esqueça Deixa seu like aí Compartilha o vídeo Pra apoiar o trabalho do canal Copia o link Manda no seu grupo de WhatsApp Aí pros seus amigos Que eles vão gostar Com certeza Deixa o seu comentário Que eu leio todos E hoje eu vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui